No aeroporto é o tradicional clima de espera, cartazes e atenção ao desembarque. A Bernadette Fátima espera a filha ansiosa e conta o clima que a aguarda em Inácio Martins, onde a família mora. Vai ter festa junina, ela vai ter que ir lá. Estão tudo de braços abertos, tudo desde os pequenininhos até as mais de idade. A emoção toma conta na hora de receber a filha. A Priscila, que juntamente com outros 32 estudantes paranaenses, passou seis meses na Austrália através do programa Ganhando o Mundo. Eles são pessoas completamente muito diferentes, a cultura deles é muito grande. Eu achei muito incrível, tanto a educação como a cultura típica do país deles. Eu espero compartilhar um pouco do que eu vivi lá aqui. E quem sabe um dia eu poder voltar para lá, outras delas deles, né? Amigos deles vieram me visitar para cá e ia ser muito incrível. Foi demais, foi uma coisa incrível, foi maravilhosa. Tive contato com animais, lugares, pessoas, comidas, por isso que eu nunca teria contato aqui. Muito conhecimento, língua nova. Foi muito difícil, mas também é uma comunidade enorme. É muito diferente, muito diferente. É tudo muito incrível. As pessoas são muito... também são diferentes, são muito mais gentis. Poder repassar para todo mundo, para a minha escola, para a minha família, para os meus amigos, tudo o que aconteceu e incentivar as outras pessoas a se esforçarem para conseguir isso. Ao todo, mil alunos foram selecionados na edição 2024, sendo 250 para a Austrália, 400 para o Canadá, 50 para a Inglaterra e 250 alunos que estão na Nova Zelândia. O estado do Paraná e os países de destino criam condições para que a experiência dos alunos seja exitosa. É muito importante que a experiência deles seja uma experiência exitosa, uma experiência feliz, uma experiência que possa promover a aprendizagem, que não seja algo sofrido, cansativo, exaustivo e que traga problemas. Então, para isso, é uma série de dinâmicas que foram organizadas, tanto da equipe aqui do Paraná, do Programa Ganhando o Mundo, quanto as equipes internacionais, de acompanhamento das famílias. É muito importante que exista sinergia entre eles e suas famílias, suas escolas. Então, todo esse processo foi feito com muito cuidado, respeitando as individualidades deles. São mil alunos, mas esse respeito, esse cuidado com a individualidade foi muito necessário e importante para garantir o sucesso da experiência deles.